2015, primeiro programa do ano, eu adoro! Então vai começar o Rolo e Rolo está de volta! E nós vamos começar o ano, esse é o primeiro programa do ano de 2015. Então, ó, boas energias pra gente, um ano incrível pra todos nós, boa tarde a nossa equipe! O mundo é! Desce uma, desce duas, desce três, bem gelada! Pra lavar, 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 lavar! Desce uma, desce duas, desce três, bem gelada! Pra lavar, 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 lavar! Desce uma, desce duas, desce três, com latino! Segunda, sexta-feira, eu trabalho por demais! Assim vou acabar com placa de descanso em paz! A solução pra esse estresse é um santo remédio! Que desce redondo e que acaba com o meu tédio! Eu dou uns pega lá na cacha, a cacha, cachaça! Um xarope de malte e um red pra adoçar! Por isso que eu caio de boca na cacha, a cacha, cachaça! Um suco de cevada bem gelada pra lavar! Gente, beijo, 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 tchau! Eliana! Beijo! Esse beijo é onde você quiser! Tirar uma foto! Deixa eu tirar uma foto! Toma! Estraiga! Agora vem cara! Tô tento, viu? Tô tento! Beijo, gente! Obrigada! Desculpa a brincadeira, viu? Isso aqui é tudo instanação, tá? Fica tranquilo! Só ajuda! Só ajuda! Pela aí pra ela que é verdade! Só ajuda! Parabéns! Vocês são ótimas, hein? Vem! 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 Que lindo! Vem! Prazer! Bem-vinda! Vem! 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 Com o que é? Vem! Alguém, enfim, está com uma roupa de verão, né, nesse programa. Que oudadinha. Eu falei, gente, todo ano, primeiro programa de 2015, assim, né? Só falta uma gola rolê. Tchau, Lala. Você quer poder ir aqui por lá agora, né? Você está uma princesa. Muito linda. Nossa, que roupa mais linda, meu Deus. Oi, gente, acabamos por hoje. Um feliz 2015, com muita paz no coração. Um beijo e até semana que vem. Tchau.